Começando a comparação, o Samsung Galaxy S21 FE é um smartphone 5G dual-chip com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A53 5G também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o S21 FE tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A53 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do S21 FE, vem a câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A53 5G traz câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S21 FE foi lançado com sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o A53 5G também veio com Android 12, mas com processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o S21 FE tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A53 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S21 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A53 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.